O Galpão Crioulo do Palácio Piratine foi o palco para o lançamento da 5ª Convenção da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo. O evento, que ocorre em Santa Maria, na região central, de 20 a 22 deste mês, busca aperfeiçoar e lançar novas estratégias para melhorar o varejo gaúcho. O setor é o que mais emprega no país e somente no Rio Grande do Sul contribui com mais de 30% do Produto Interno Bruto. A AGV, nesse aspecto, é uma agente provocadora de temas, como a reconstrução do varejo, a transformação do varejo e agora discutir o varejo físico e digital. Até nós temos uma palestra que se chama FIGITAL, ou seja, como é que se comportará o varejo físico nos próximos anos em função de um ingresso muito forte do digital. Então, são assuntos que precisam ser entendidos, compreendidos, mas, acima de tudo, serem aplicados. Pelo pequeno empresário, comércio pequenininho lá no interior do estado, ele pode ter uma operação pela internet. É possível, então tem muita sombra por aí, não ocupada, talvez pelo produto dele, que ele consegue invadir aquela área de população vendendo o seu produto. A convenção vai contar com uma série de palestras sobre ética, comunicação, gestão, entre outros temas, com a participação de profissionais reconhecidos em suas áreas de atuação. A Associação Gaúcha do Varejo está fazendo uma caminhada muito importante, de estimular todos que estão ao seu retorno para discutir e debater os grandes temas, tanto do país, como da realidade comercial ou da vida de todos os empreendedores. E, para isso, acredito eu que os temas em que eles se colocam são fortalecedores da autoestima de quem empreende, de quem realiza, de quem faz e de quem participa da vida econômica do nosso país, do nosso estado.